O Agni nem entra na partida, vou falar a verdade Entrou Nossa senhora, você tá muito novo Traz ele pra mim, traz ele pra mim Vamana, não tem clear wave nenhum Tem, mano Vamana tem, porra Depois eu peguei lá dois dele mano, puta que pariu Não, agora que eu vi, eu caí contra o Zong mano, não acredito O cara fez boi Ó o Kong fez boi, porque ele tá matando muito ele O cara pegou o Zong mano, não acredito Ai, não sei o que eu faço agora Tá vamana contra Zong? Uhum Não sei nem o que eu faço de ativo por causa disso mano, é sério Vou fazer TP mano Não sei que eu vou morrer pra ele, eu vou voltar mais rápido Ok, good game Cara Eu odeio fazer TP mano O Zong, tem que já forçar na defesa Outro começa logo na defesa Naquela defesa que tira a cura Outro já puxa o... A ruina Ai cara, por que que os edits são noios? Eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar, eu vou matar O Wadis vai chegar o time? Ok, sem problemas Vem aqui, filha da puta Vem aqui 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 Mostra Quero ver quem é homem pra me chamar de amarelo, eu queria ficar, eu queria tá com o WSPEC agora de... do BR. Tem uma merda, meu irmão. Tem uma merda, meu irmão. Eu sei o que. Você vai pilar? Tem uma merda pra matar ele. Caraca, mano. Maldito, me roubou. Porra. Porra. Tem uma hit de 3, só um porro. Caraca, eu fiquei com a merda. Comprei a 4 de 3, cara. Comprei um hit de 3. Comprei, com a merda. Acho que é justo. Vou te dar pra mim. Apera? Oh my God. . . . Tentra fazer direto a Cecilia, pode me acertar um skill, estou atuando por aqui. Eu vou atacar! Retreata middle-light! Eu morro! 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 Um 350! Me proíbe! O que é que você quer? A cara não conseguiu dancar não! Mas o que a cara tá curando A cara vai tirar ela de G, né? Mas... Diga! Just graze me! Time to get out of here! EG EG, que acabou Ganhou já? Já acho que ganhei Agora eu coloco nada Agora eu volto novamente Vem aqui, final é ponto Seguindo Seguindo Cadê já? Seguindo Um aliado Já era Seu malade Pernando o songzinho Nada? Pegou um cui aqui Da mano Seguindo aqui Morreu É fácil jogar contra o song Tudo isso Se lembra como tava meus cabelos Conquista 18 barra 2 Barra 16 Eu sou top Eu sou top Eu sou top tudo da partida Pra vocês terem uma noção Ah, será um solo? Só um solo E daí mano? Porque quando eu jogo de ADC Eu fico top tudo também Isso não Isso não fala nada Mano Depende aí do tipo de solo que tu tá tendo né mano? Mataram um aliado Isso que faz isso que da hora Pai com a mão Só faltou zon É É Morreu Não posso fazer nada por você parça Nossa Sendo de bom Entrada Alguém do seu time morreu Meu amigo de bom Não Eu não morro Não 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 É É que eu iniciei um Um co-op aqui pra testar o fog E acabei indo até o fim Ah tá Já tô ganhando aqui Deixa eu só pegar uma experiência pelo menos Ah Deixa eu trocar minha Vou trocar uma fog Acabando ali Tem muita coisa Que isso Tem muita coisa Tem muita coisa Não sei como me Tem%, aí tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa o cara fez o buff, o cara fez de healer healer eu vou ter que fazer, eu só olho para fazer a fatada se eu consigo matar esse zonkui um inimigo foi morto alguém do seu time morreu a eliminação dupla é burro não dá mano, não consigo tipo, ele corre de mim cara apesar que ele não tem nem bota o cara não tem bota e o cara sai da ult do Vamana pra você ver como o Vamana é bosta tipo, pra você ver como o Vamana é tão bosta, o cara não tem nem bota e o cara sai da ult do Vamana vai, pegou o Vamana vai, pegou o Vamana oh my, mano eu usei minha 1 mano mano se eu consigo usar minha 1 eu tinha matado ela cara que triste mano que triste mano putz mano mano que triste essa nossa 400 ela bateu mano vai ter matelo congelante não lugar de fatadas não senhora, vou perder meu buff numa pera aí que tem meu buff um uh 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 honda jimata As caras tão filhando a Serket, cara. 3-0, ela tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Out of men, 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 out of men. This will go well with my six shooters. Caiu, você caiu? Caiu? Caiu a net. Ah, mas não acredito. Eu, tipo, fui testar ali o fog, fiz um copzinho, cheguei no fim, fui matar o titã, caiu a internet, perdi o XP. Perdi o meu tempo da vida também. Ai, ai. Não. Esperando aqui. Gente, vocês façam um silly quando vocês jogarem contra qualquer mago na sala, mano. Obrigado. Eu tinha feito um saio, ninguém vai voltar daqui. Se não é, não. Aqui, você vai ter uma chance. 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 E a low timing. Oh my God. Meu Deus, cara. Agni. Olha esse Agni, mano. Que... Olha... Peraí, peraí. Tem um lag. Meu Deus, o cara tá jogando meteoro na mãe dele. Esse cara é muito retardado, mano. Olha esse Agni como ele é ruim, mano. Mano. Como ele consegue ser tão ruim? O cara faz com isso, mano. Meu Deus. Esse cara é muito ruim, mano. Cancela isso. O ultimate está pronto. Ataca. Vai vir assim. O que é meu pai? Estou muito curioso. Ele pegou. Ele pegou, não pegou. Você pegou. Você pegou. Isso pegou. Você pegou. Lula. Ah, eu sou quem é de todos os equipos. Espero que eu vá em contato. Sim Eita, boa time, meu deus cara, não acredito. Meu time merece perder, sabe aquele time que, tipo, merece perder? Olha esse Agni, mano, acerta o cara, Agni, fica da puta. Vai, Rama, confio. Alguém do seu time morreu. Segunda eliminação. Não é nada isso. Matou a discordia, mano. Mas eu leio Tobias ao vivo, o cara mandou. Entendi. Eita? Eu sou um Baumann, vai. Eita? Assim, não é? Obrigado. Obrigado. Mataram um inimigo. O cara não percebeu que eu parei de tentar desviar dos ataques dele pra morrer? Não, esse guia pulou muito agarrado. Será que eu não estou? Quero ajudar. Nós precisamos de bola. Não. 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 É um inimigo que cruzou seu caminho. Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto De arrepentência De arrepentência Ah, que é o do Capri foi a mais certa de toda essa Delphari, mas eu fiz pequeno, então fodeu. Quase morri pro buff. Ah, agora você tá falando baixo, depois que eu abaixo teu microfone. Ok. Easy. Ok. 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 O que é isso? O que é isso? Um inimigo foi morto É isso aí, eu acho que tem um tiro O que é isso? Ah, o que é isso? Dam graves Mandaram um inimigo drill Eu defendo mano Eu defendo mano Um inimigo foi morto Mas um inimigo foi morto E é isso? E aí Tinto que eu estou indo para a batação Mas vamos alegrar Vamos ver 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 Ai, que graça. Ae... Ai... Nenhuma, né? Tô top down até agora, 25 minutos de partida. Eu vou usar a base Ué, manda de novo. Você recusou já? Não. Não, manda de novo. Não, eu não recusei. É que só demorei pra aceitar. Não, eu tô com medo. Eu não bato na liga. Aqui ó. Tanto faz mano. Ela não vale... Caralho. Posso colocar uma aleatória? Vai. Nossa, o Agni não aceitou. Boa Kepler. Mano, o Agni errou mano. A gente mete atenção. Foi morreu! Nossa. Puta que pariu. Caralho mano. Não, não, não. Mano, dois que o Agni não quer matar mano. Mano. A gente tá aqui na verdade, não costumo ver as x-x então... E também não. Ah, vamos lá então, vamos lá então! Vamos lá então. 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 Não, 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 não. Se o Plane está bom aí, tá bom. Eu soube que o Plane está bom. Eu soube que o Plane está bom. Oi. Não sei. Tá, eu estou subindo aqui. Tá bom. Tá bom. Estava não, eu estou jogando. Eu não posso fazer uma vez, mano. Não tenho nada, né? Acho que deu uma volta imensa. Seu Certo. 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 Não, não. Fazendo um ataque no Clash, porra. Eu falei que... Não, não. Eu falei que eu estava fazendo. Não, não. Não, não. Eu não pausou. Nem me levei. Nem deu bola até mim. Não é mistoso? Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Eu vou morrer. Pronto. Vamos treinando vida. 300 de dano básico da medusa? Nossa, 300 de dano básico da medusa, mano. Será que tá batendo? Vou um pouco. Tá dando em meio aqui, quero ver ela bater assim. Eu vou para a jungle. Desculpa. Calma isso. O meu ficou puto. Eu ficaria puto. Você roubou o speed de Mark? Sim, deu quadra kill já nessa partida. Deu quadra kill já nessa partida. E eu roubei agora o speed dele. Não, preciso mais do que ele, mano. Preciso mais do que ele, mano. Não, não, não. Não, não. Oh, meu Deus. Que dano. Também deu da torre sem defesa física, mano. Um burro mesmo. Agora é quadra ser catch. Desculpa. Desculpa. Minha quadra aqui não dá mais tempo. Dá pro quadra. Sua torre middle está sob ataque. Caralho, mano. Tomei o ult dela também. Essa é catch. Vai. Vai. O sininho da defesa física é urgente, mano. Essa defesa física não tem muito que fazer. Ele vai. Vai, Minho. Compreendo. 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 Compreendo Minho. Compreendo Minha, assim. Compreendo Minho. Eu não me enojo a burtura do lance Não é como deixar de ser espelho é só agrupar mano a de boa o motel não é Muito bom. Como assim a bicha autou em mim ainda, cara? A bicha fez a play pra você. Vai, mano, tira essa discórdia do jogo, mano. Vai, Mercury. Você sabe? Mata todo mundo, Mercury. Morreu se pegar nele. Oh, não, mano. Não matou ninguém, Mercury. Como assim? Acreditava em você. Ok. 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 E aí. Ok. 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 Vai tudo com a boneca Tá mal Tô dando com a boneca Tô dando você Tô dando, tô dando Tô dando Be careful Tô Tô Não, eu farnei que eu tava jogando um jogo, tu continuou, você aproveitou e agora tá achando que tá jogando, isso é verdade. Não, é o teu ruler que tá jogando, né mano? Não, mas o teu ruler não era pra tá forte, o teu ruler era pra tá uma merda. Só que tu tá 3 level na minha frente que tu aproveitou que eu tava parado jogando. Não, 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 não foi zero não mano, realmente não escutei velho. Falei que eu tava jogando mano? Mas eu não escutei mano, te juro, se você tivesse escutado eu não sei da base. Eu nem vi, deu pra pausar, achei que era só escolher. Não, você tá acertando muito, mas que eu. Eu tô ganhando aqui na vantagem, eu acertei. Nossa, tô com isso. Caralho, 4 level na frente ainda. Vai. Uhu. Paquito do céu. Tá, vai com isso. Pц. Hey o baterista. Homem GB is up, hoor. Ah, que merda, meu irmão. Merda, mano. Enfim, vai morrer essa terra. Não vai morrer ainda a terra. Quer apostar quanto? Vamos dar certo um básico, mano. O Rama, por favor. Quem não acerta? O Rama não acerta o apoio básico. Meu Deus. Mano, o Rama atravessa, mano. Como é que ele não acerta o básico? Não acerta, mano. Sai daí, Rama. Vai ajudar o cara. Rama. Cara, meu Deus. Mano, esses caras são animais, mano. O que é isso? Tá muito late a game aqui, é melhor fazer mais defesa aqui. Vou tirar o Anxili talvez. O Anxili é bom pra startar mano. Ah então, ele tá sendo o último quando eu tô startando mano. Eu que tô startando ainda. Um inimigo foi morto. Onda de matança. Mataram um aliado. Mataram um inimigo. Mataram um inimigo. Atac, atac, middle lane. You require, you require. You require. You require. Uh! 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 Moro, tipo outro. Gente, é... Que isso?